Paulo, posso produzir em plataformas? Pode, você pode. Desde que o seu corpo hídrico tenha qualidade de água, uma renovação de água excelente, para que não tenha essa questão de prejudicar a qualidade da água entre os tanques. Por quê? Na plataforma, os tanques vão ficar fixos, e os tanques vão ficar até mais próximos um do outro. Mas de forma que, se a renovação de água for muito bacana, nessa plataforma você tiver condição, sim, de manter essa estrutura rodando da melhor forma possível, pode ter certeza que também é possível você produzir peixes na questão de plataforma. É só ter essa questão da análise da qualidade de água, verificar essa questão da qualidade de água. Ah, e aqueles grandes tanques, tanques de 20x20, que são estruturas modulares? Sim, a gente tem um tanque de 20x20, que pode acoplar com mais um de 20x20, que pode acoplar com mais um de 20x20, e você ter vários lotes daquilo ali. Só que aquilo tem que ser instalado em uma área muito propícia àqueles lá, normalmente eles são 20x20, por 5 metros de profundidade. Então você tem que ter ali, pelo menos, e normalmente eles estão assim, em locais com 20, com 30 metros de profundidade. Por quê? O que está passando de água, a renovação de água lá, ela tem que ser maior. E você diminui a densidade de estocagem. Lembre-se disso. Lembra que a gente já falou isso aqui. Quanto maior o meu tanque, menor eu vou ter que trabalhar na minha densidade de estocagem. Por quê? Porque o tempo de renovação de água lá é muito menor do que um tanque menor. Num tanque de 2x2, a água renova, vamos supor, a cada 30 segundos. Num tanque de 20x20, a cada 30 minutos. Então a gente tem que ter esse cuidado, essa atenção. É claro que a gente, enquanto produtores de proteína aquática, a gente vai querer explorar ao máximo a capacidade produtiva que a gente tem. Mas respeitando o bem-estar do animal também. Tá certo?